O dia que o Luan encontrou o Boca de 09 no Médio Eu conheço ele, ó Luan, li o Vinicim, encontrou o Boca de 09 Olha isso, mano Não sou eu Eu conheci ele O que é tu, moleque? Eu conheci o cara aqui, pô É o... É o... Que usa bagulho de rato na cara Olha lá Aí confunde, ó Luan, para de usar meu filtro, cara O filtro é meu, Luvinicim O filtro é meu, irmão Meu amor de Deus, já tá parando meu trabalho Pelo Pix, Luan, já parou pra pensar que ali roubou o cartão dos pais? Olha isso, mano Não é foda-se É, Boca Sou teu fã, moleque Tô lá na Twitch direto Que Vinicim o quê, mano? Cala a boca, irmão É, hein Caralho É, caralho Eu tô te divulgando, porra Mano, seu c... Olha isso, mano E aí? Cala, Luan, vou te matar Quem começou o filtro? Fui eu, porra Fui eu Fui eu Fui eu Filha da... Muito tempo De como tu fala o quê, Vinicim? Que parada? Pô, ele que queria lá, mano Eu não sei se tu tem contato com ele Caralho, mano É um merda Foi ele direto Eu, Cazé Fui eu Eu, Cazé Isso, isso Já foi até o repórter dele, pô Olha isso, mano Esse moleque é um lixo Ele sabe tudo É por isso que ele é um merda Luan, você é um merda Você é um psicopata, cara Ele sabe tudo Eu, hein Caralho Eu tenho um milhão Eu sou psicopata, mano Tu tem o quê? Por mim agora Vem! Filha da puta Ele não vai no broxado Ele falou que... Ah, eu tenho vergonha Poxa, me chama pra onda Tu aceita? Tu aceita? Mas é em São Paulo Tá de onde? De São Paulo De São Paulo? Vou falar com ele então Vou falar com ele então Olha a poizinha Caralho Que ótimo Porque é muito feio, né, mano? Dá um salve pra mim, mano E cadê? Por que você não pega a cara de rato aqui? Porque aqui não pega Aqui não pega A cara de rato Porra, mano Tem que saber configurar Dá pra botar sim Eu não sei botar não, mano Eu moro Caralho, dá pra botar No amigo Vai imitar o cara, é plagiador Aí, ó Ó, aqui Já não basta ele Aí, ó Não, mas pode usar Pode usar, não tem problema Aqui, ó Olha que filho da puta Aí, ó Tem uns caras que me copiam aí Entendeu? Normal Pode usar Acho que vai ficar melhor Ai, que ódio, cara Que ódio, mano Caralho, eu tô com muito ódio Filha da... Clipes mercenários É, tão falando no long game play Não sei É porque esse cara... Até risada do carimito, não Ele, né? Porque essa risada é minha Ó, ó Minha primeira live lá em 2017 Eu ri assim Ó Essa risada é minha Esse cara manda piques Tá? Foda-se Estão com fome Ele, foda-se O Liu Vinicim Achou que o Boca de 09 Tava falando da live dele Mas o Boca de 09 Tava falando da minha live Porque ele tava achando Que eu era o Luan Gameplay É da minha live Só que o Liu Vinicim Achou que era dele O Liu Vinicim Convenhamos, né? Ninguém assiste tua live, irmão Caralho, vai tomar no cu Mano, vai tomar no cu, mano Caralho, mano Ó, até isso aqui que eu faço Ó Que eu faço Até isso Até isso Isso aí na StreamCraft Eu fazia assim, ó Ó Ó lá Fala quem copia aqui agora Caralho, mano Esse cara aqui, ó Porra, eu fico assistindo Os clipes lá no Tick-Nock Eu tô lá no cu Os caras mandam piques Piques? Caralho Estão com fome Ele, foda-se Ai, brabo, Boca Tá em live, Boca? Obrigado, hein, meu mano Tamo junto Tá em live? Não, abri uma live no YouTube aqui Pra zoar com os caras aqui Que eu tô uns 20 dias sem fazer live Ano, ele da puta Ai, abriu 4 horas da manhã mesmo aqui Só pra entrar aqui nessa live Ai, ai, mano Resumiu Já é Vamos lá lá, então, daqui a pouco Aí tu vê lá ali O Vinicinho lá Já é? Isso não é um merda Valeu Vai tomar no cu, mano Pra gente fazer uma parada, já? Pode ir pra mim Chama lá no Insta Valeu Tamo junto É nóis Vou chamar aqui agora Ih Não dá Fama o dinheiro Oi? Pois eu chamo Caralho Fama o dinheiro? Dinheiro pra caralho, filho O Lone é piroca, mano Pô, Lone é gente boa, mano Os seguidores dele que... Pô, Lone... Chate! Caralho, deixava não, hein Os seguidores... Eita Pô, dá um jeito não teu seguidor aí, cara Teus seguidores são muito piroca, mano Pô, rapaziada Vamos ser xereca agora, hein Loga os dois? Ah, logar? Eu vou logar Calma aí Eu falei com... Uma vez o Lame gancou, viado Uma vez o Lame gancou Caraca, ele ficou... Eu nunca mais gancou o Vinicinho Por causa disso, mano Ele fechou a live, rapaziada Ele fechou a live, tá? Ele fechou a live Porque a galera... Ele vai falar aí A galera... Vamos gancar o Vinicinho Aí, galera... Pô, tira o fito do rato Fito do Luan Fito do rato Fito do Luan Fito do rato Aí ele... Botou o bagulho só pra seguidor Sei lá Aí os próprios... O inscrito dele tava zoando também Eu falei... Caralho... E fechou a live Calma aí, deixa eu autenticar aqui Calma aí, rapaziada Moleque, os caras ficaram spamando a live inteira Tira o filtro Tira o filtro do Luan Devolve, devolve Aí foram no meu Instagram, mano Tira o filtro do Luan Tira o filtro do Luan Aí começaram a me ligar no Instagram Tira o filtro do Luan Tira o filtro do Luan Muito bom É o caralho, mano Que inferno é esse, viado? Caralho, ligaram pra ele E cê ainda saberam Muito chato Foi a live, mano Foi caralho Não, foi o filtro da minha cabeça, viado Ai, cara Caralho, filha da puta, mano Cadê o boca de zero no ar? Esse filtro dele fica muito bom Que é uma visão de frente, assim Light pro, velho Pô, mano, não dá Esse filtro dele é muito bom Porque fica de frente, mano Mano, gente Cara, aí, tadinho, né